Quando alguma pessoa já tinha conhecido o meu filho, e aí encontrava com o meu filho e falava assim Nossa, o filho da Juliana é lindo. Aí beleza, essa pessoa encontrava comigo e falava Caraca, mas é lindo mesmo. Eu falava, você esperava o que? O que você quer dizer com isso? Como essa criança nasceu linda? Pô, eu participei também, eu tava lá. É, eu também. Aí vem outra coisa, que a gente tava falando sobre o Divas, do livro do Ivânio, que é isso, a gente falou Ah, mas ela se sente uma diva, porque da diva é cobrado muito a beleza, a beleza física, e isso também é uma coisa difícil Porque as pessoas acham que você é só bonitinha, que você não pode ser, e muita gente não é, e nem se importa, e tudo bem Mas eu lembro que minha mãe sempre falava pra mim, Bruna, e eu não vou me emocionar Bruna, você tem que ser bonita por dentro Ela sempre falou isso pra mim E você não entende quando você é criança o que exatamente isso significa, né? Mas com o passar dos anos isso vai fazendo sentido De ter educação, de ter respeito Sei lá, inteligente, ler livro é questão, a parte cultural e gostoso, que a gente gosta Mas essa coisa de ter respeito, de ter educação, é muito importante Se você é negro, branco Se você é bonita, é bonita, tá? Obrigada Muito bem pra você, obrigada Bruna, e você queria ser atriz desde pequenininha? Como é a sua história? Não, nunca quis, nunca sonhei, nunca Eu queria ser veterinária Com muita gente, que eu amo cachorro, tenho várias histórias com cachorros E aí depois do passar da primeira fase de veterinária eu pensava fazer psicologia pra estudar o comportamento humano E fui parar numa série freudiana Afinal, o que querem as mulheres que falavam sobre o comportamento humano E aí fui pra São Paulo estudar, acabei fazendo teatro E no meio do teatro me formando, um produtor de elenco me convidou Você quer fazer um teste e tal? Vou fazer um teste pra Tatiana Dovchenko, que era a personagem, a russinha maluca da série Passei, uma semana depois eu tava aqui no Rio E no meio da série eu fiz um outro teste pra novela E terminando a série eu comecei a fazer a novela e tô aqui Tô aqui, agora quero fazer teatro, quero fazer cinema, quero continuar fazendo É, o mundo vai girando, né? De repente você se vê no meio de um vulcão, de um furacão, você tá sendo levado E aí você gosta E aí você se apaixona Então você tá nesse momento, assim, né? Feliz, gostando É, eu tô nesse momento Claro, é um bom momento também É, e é um momento de sempre crises, né? Sempre que você começa alguma coisa, que você passa a descobrir E a se apaixonar por ela, você entra em crise Opa, quem sou eu? O que que estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo que eu quero? E o lado ruim? Né? E a empresa, e os colegas, e o futuro, e as pessoas Você veio do Sul pra São Paulo e pro Rio, sozinha? Sozinha Ou trouxe a mãe junto? Não, sozinha Morei sozinha Divido apartamento com uma amiga em São Paulo E moro sozinha hoje aqui no Rio E se dá bem, assim, arruma É, eu faço almoço Eu tenho alguém que me ajuda lá na casa Mas eu sou tranquila Mas curte, assim? Eu curto Eu acho que morar sozinha é incrível e é horroroso Mas tem um poema que diz Solidão que tanto temem, que tanto ignoram o bem que faz Tão bom é quando você chega em casa e não tem ninguém Tão ruim é quando você chega em casa e não tem ninguém Então é, são dias e dias Chega em casa, tudo bagunçado Você pode pegar vários livros, riscar, ler, deixar tudo jogado Ninguém tá ali pra reclamar Ou tá tudo arrumadinho Você chega e fala Puxa, eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui fazendo uma sopa Conversando comigo É, os dois lados, né, que tudo tem Mas é bom É, é bom É uma coisa boa E você acha que você faz alguma, você tem alguma expectativa em relação ao futuro da Leila? Eu cá comigo, acho que ela vai acabar com o Lázaro O que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? Eu quero ir com a Camila Um beijo pra ela Sim, cara A gente já recebeu cada coisa louca nesses capítulos E pior é que você não pode falar, né? Não pode falar Com certeza Eu não sei, eu acho que é Eu queria que ela ficasse com o Lázaro Ela fica tanta Qual que é o personagem do Lázaro? André André Os meus dois pares românticos até hoje foram André Na série e na novela É mesmo Na vida real também André? Não, na vida real não Na novela acho que nunca teve André Nunca teve André Quem sabe um dia, quem sabe não Quem sabe, quem sabe Quem sabe É, mas é isso, eu não sei A gente não recebeu até o último capítulo da novela ainda E novela é isso, né? Tudo pode mudar de um dia pro outro É, tudo pode mudar Uma novela que nem vida, né? Muda tudo, o tempo todo agora E nossa, Juliana Como vai? Volta aí, tá? Agora eu tô bem Eu tive uma lesão muito séria na panturrilha Na esquerda Que foi assim Um mês antes do campeonato Menos de um mês antes do embarque pro campeonato mundial E foi assim Quando eu me machuquei Fora de hora, hein? Foi Pan-americano em outubro É, o mundial assim Há menos de um mês pra eu embarcar E eu tava treinando, né? Correndo no campo do Fluminense E aí a sensação foi que me deram uma pedrada Aí eu olhei pra trás Eu ia xingar Eu falei, mas quem joga uma pedra Numa pessoa correndo num campo? Mas tem um nome Síndrome da pedrada, né? E eu já estudei fisioterapia Só que na hora indignação era tão grande Falei, não acredito Quando eu virei pra frente Caiu a ficha Eu falei, cara, não acredito Eu sentei Falei, não vai passar Eu vou ficar aqui uns 5 minutinhos Daqui a pouco eu tento levantar Tentei levantar Quase que eu desmarguei Eu falei Eu fui tentar dar pra uma muleta só Aí que eu cheguei ao Constatei, né? Que realmente era muito sério E o resultado foram 45 dias de muleta Sem botar o pé no chão Foi muito braço Porque o atleta sempre vive no limite, né? Então, por mais dor que ela sinta Ela acha que sempre pode um pouco mais Nesse caso não deu E assim, não tava fria A lesão foi muito forte Foi muito séria Foi uma lesão de tiramento grau 3 Quase foi cirúrgico, né? Do nada, assim É, eu não tava fria Eu não tava cansada Eu tava aquecida Eu não... Na verdade, eu não comecei Eu ia começar o treino Tava tudo certo e eu tudo errado Tava tudo certo e eu tudo errado Mas... Mas agora vai dar certo O importante é que a Confederação aceitou o índice Que eu tinha feito anteriormente E validou esse índice Pra eu ir pros Jogos Pan-Americanos Assim, que era a minha maior preocupação Esse ano de grande, assim De importante Que ainda faltava pra acontecer Era o Campeonato Mundial em Xangai E os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara Então, assim Pro Mundial fez um índice de 290 pontos Pro Pan-Americano O índice exigido era de 250 E aí eles resolveram Ah, como ela fez um índice mais alto da outra vez E ninguém bateu assim Resolveram me dar essa força aí Graças a Deus Ótimo Muito bom E aí você ficou de muleta Fazendo fisioterapia Faz alguma coisa assim? É, agora tem uma semana Quase cirúrgica É, tem uma semana que eu voltei Assim, eu acho que eu tô super bem Mas eu tenho que tá com o pé no freio Porque eu tenho que voltar devagar Porque fazer uma lesão em cima É muito fácil de acontecer Mas você tem como se prevenir Fazendo alongamento? Eu tô fazendo fisioterapia ainda Eu faço fortalecimento E o principal é o atletimento O exercício É, exercício E com a aparelhagem também Assim, mas É o que leva o atleta Pro topo É a mesma coisa que derruba Você tem que ter o discernimento Dá pra eu ir mais? Não, não Agora não dá Porque eu quero sempre fazer mais Você manda eu fazer 100 Falei, tudo bem Fiz 100 Poxa, posso fazer mais um? É isso que faz a diferença No, no Pro campeão, né? E eu fui educada com esporte Então eu sou muito assim Poxa, você tem que fazer mil Beleza Fiz mil Posso fazer mais 100? É, sempre a minha Sempre foi A minha vontade E agora Eu falo assim Pô A média de saltos Que eu fazia por treino Era de 100 saltos Agora eu tô fazendo 30 Eu acabo cansada E eu sinto A perna começar a tremer De fraqueza mesmo E aí eu falo Poxa, eu queria tanto Fazer mais um Eu sei que se eu pedir Minha treinadora vai deixar Mas eu tenho que me contê E falar Tudo bem Vou deixar pra amanhã E fica assim Deixa pro pan-americano E o pan-americano é quando mesmo? É no início de outubro Em Guadalajara É, vai ser a minha primeira Competição assim Grande Depois do nascimento do Pedro E depois da cirurgia Que eu tive na minha mão Assim, então É um Grande marco assim Pra mim, né? A primeira eu passo Pra caminhada Pra Olimpíada de 2012 Que se Deus quiser Vai ser minha quarta Olimpíada Vai, vai ser E o Pedro tá com quanto tempo? Dois anos Dois anos E aí, como é que tá sendo? Já viu você competir? Já, eu levo ele sempre É a primeira vez que eu saio Já tá quase competindo Já, tá quase Ele bate palma Ele é queridinho Assim, toda competição que ele vai Que é a primeira competição Que ele foi comigo Ele tinha seis meses Eu sou americano E eu Eu não sei Eu sou muito coruja Eu não imaginava Que eu fosse assim, não Eu Quando eu treinava Quando eu voltei a treinar Com quatro meses e meio E a minha mãe ia ficar com ele Pra eu treinar Ela falava assim Eu vou ficar aqui em casa Eu falei, não mãe Deixa ele lá Eu queria que ela ficasse com ele Na beira da piscina Eu não queria ficar Com essa distância E graças a Deus Até hoje Todas as competições que eu fiz Eu consegui levar Só não levei pra China Porque eu achei que era Muita forçação Deixar ele dois dias Vendo avião E levar minha mãe pra China Também é castigo Eu gosto muito da minha mãe Pra fazer isso com ela O Guadalajara vão todos Não, o Guadalajara Só vai eu Só vai você É muito difícil Mas eu tenho que Começar a me acostumar Eu não dá pra fazer isso Pra sair Você vai ficar bem também Ele fica Ele fica ótimo Você vai ficar bem Você fica chato Eles ficam ótimos Na China Eu ainda amamentava Amamentava durante a prova Eu ia correndo pro banheiro Pra tirar o leite Pra saltar com aquele negócio Não é Era super esquisito E ele come Ele é guloso Igual a mãe Ele come muito Ele chega a mamar por noite Um litro e meio De leite Com outras coisas Pra engrossar Ele mama ainda Aqui não Mas de noite De noite Assim? Durante a noite? É De nove até seis da manhã Ele mama um litro e meio Um litro e meio O pediato sabe de Sabe? Eu falei Eu vou cortar Se comportando bem o pediato Mas o peso dele O peso dele é ideal Ele tem o peso Ele não tá acima do peso Ele tá meio que quase abaixo do peso E ele come super bem É um atleta já, né? Deve ter passado o metabolismo da mãe Já tem o metabolismo Sorte dele Não, mas eu aprendi depois Da chegada dele A fazer dieta Eu engordei 28 quilos Em três meses Então eu fiquei meio assustada Contou na razão Contou na razão Foi Eu descobri que eu tava grávida Eu tava chegando ao sexto mês Ao sexto mês? Caramba Eu tava tomando pílula E tava menstruando E aí? Não fale o nome da pílula É, melhor Talvez seja melhor falar Pra gente falar Foi Teve um problema com o lote Depois a minha ginecologista falou Teve um problema com o lote Aí eu sugeri O lote da pílula É O que acontece é que era uma pílula cara Você não sentia nada? Não senti nada Depois que eu fiquei sabendo Eu falei Você não levava uns surtes dele Pra falar Meu Deus Minha barriga é surta Eu fui pra Disney Andei em todas as montanhas russas Fiz tratamento de asma Esse menino é sobrevivente Olha isso É Fiz tratamento de asma Continuou treinando Esse tempo todo Continuei treinando Até o quarto mês Aí eu operei E aí foi quando eu voltei Pra consulta de revisão Falei Doutor Preferiam ter operado Minha mão tô horrível Você não passou um remédio Você mandou pra fazer gelo e exercício Minha mão tá doendo muito Ele falou Juliana E o seu molecão Você quer comer Eu falei Oi Oi Ele soube no pré-cirúrgico Achou que eu não queria contar E eu não sabia E aí está o Pedro Estamos todos boas e abertas Caramba Depois do final da gravidez Foi cheio de problemas Vai ser distraída assim Ai caramba Não, mas eu tava com 2 quilos a mais Com 6 meses Não tinha barriga Aí depois você engordou 28 Eu falei É atográfico Opa Muita força Não, mas eu não sei Eu não sei Eu tive preclánsia Então eu não sei Ai, minha mãe também Tinha que ter uma consequência Porque foi Se foi por causa dos remédios da asma Se foi pela multa russa Se foi pelos salvos Eu não sei Mas graças a Deus Ele é Ele é Ele escreveu livro Junto com o Ele sobreviviu Ele sobrevivia E eu tinha feito obra na minha casa Para acabar com o quarto Fazer uma sala enorme E aí em 3 meses Tinha que ficar com o quarto Do garoto pronto Com certeza Deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo Vai dar tudo certo Então vamos daqui a pouquinho Ao México Apertar os treinamentos Agora tem que tomar muito cuidado Porque tem que apertar Mas não pode apertar muito Tem que ir com calma Guardar a ansiedade Porque é uma competição Onde eu posso realmente Me consagrar Antes do Pedro Eu era saltadora de 10 metros Agora eu sou saltadora de 3 metros E a diferença que isso fez Quando eu competia 10 metros Eu entrava atrás Das outras adversárias Porque a minha série Tinha um grau de dificuldade Mais baixo Então assim Eu tinha que acertar tudo E contar com o erro delas Hoje A minha série Ninguém no mundo Faz mais difícil Então se eu acertar tudo Eu tenho tudo para estar Entre as primeiras E você anda acertando tudo? Atualmente não Estou voltando Mas está trabalhando para isso Até outubro Vai estar tudo encaixado Já Ok Intervalo Voltamos já já Sem censura Um programa Da TV Brasil O endereço eletrônico Do Sem Censura É www.tvbrasil.org.br Barra Sem Censura Para participar do programa O e-mail é Semcensura Arroba TV Brasil .org.br No Twitter Acesse Twitter.com Barra S Censura Telefone 0 operadora 21 2283 3000 Fax 0 operadora 21 2232 3271 Acho que eu vou emendar Já que a gente estava falando com a Juliana Sobre treino E o nosso Felipe Cavalieri vai falar de treino Para a terceira idade Ele trouxe ali um elástico E esses elásticos são animadores Estão bem legais Ajuda bastante Principalmente para quem é sedentário Uma intensidade bem menor Porque o povo que não fez ginástica sempre Ou não é atleta Tensores Enfim Ele dá tudo com a cor Vai mudando a cor Vai mudando a intensidade É Tem roxo Não é pela cor assim Quem gostou do roxo Compra roxo Não Não É porque cada um tem uma intensidade maior do que o outro Dependendo da marca também Entendeu? O meu é cinza Você é bem leve Você é bem leve Forte Esse daqui é um pouco mais forte Você pode ver a tensão dele que é um pouco mais forte Isso para um idoso que nunca fez atividade física É muito importante Porque às vezes colocar um peso já em cima dele Assim para o treinamento é muito intenso E aí ele se lesiona E se ele se lesiona na primeira ou nos primeiros treinos de atividade física De musculação Ele não volta nunca mais É Ele vai falar Ah, não falei que não era para eu fazer isso Então tem que ser tudo muito gradativo Com cuidado E sempre assim Até lembrar Toda pessoa que for fazer atividade física Procurar um médico Fazer um check-up Verificar a pressão Glicemia Algum problema articular Erne Alguma coisa desse tipo E fazer orientado para um profissional de educação física Porque ao mesmo tempo que pode salvar Pode matar a pessoa Se for mal feito Se for para uma pessoa que não se prepare Para atender a especificidade do cliente Mas essas modernidades assim Elásticos Bolas Pilates Todas essas coisas Ajudam muito também A tornar mais divertido Sim E sair da rotina Oitenta e oito Oitenta e oito Noveenta É uma coisa chata É legal você ter coisas Eu tenho o meu Olha, deixa eu ver o teu Adoro essas coisas Eu tenho assim Verde Que tem duas coisas pretas Mas é duro Ele é de matar Esse aqui é mais para a minha fisioterapia Que eu estou fazendo É isso? É, eu prendo ele em algum lugar Para fazer exercício com a ponturrilha É Ele está segurando na mão, né? É Eu lembro que quando meu pai operou o joelho Ele usava uma coisa assim também Para fazer fisioterapia em casa Faça o abdominal Abrindo as pernas Tem uma série de exercícios Você acha o que? O abdominal Ela se interessou Deve fazer Se puder fazer avaliação e tal Mas na verdade É muito importante Sobretudo para quem já tem neto, né? Não, assim É importante para todos nós Principalmente para quem é idoso Alguns dados mostram que O número de idosos no Brasil em 2020 vai dobrar Vão chegar a 27 milhões de pessoas acima de 60 anos Atualmente, uma em cada 10 pessoas é idosa Está na terceira idade A Organização Mundial de Saúde prevê que em 2050 Seja uma em cada cinco E uma em cada três em países desenvolvidos Então, é importante porque O processo de envelhecimento que todos nós vamos passar Você tem perda Se der certo, vamos É, se não acontecer nenhum tipo de acidente É claro, porque o barato é esse, né? Então Não quero envelhecer, eu quero É Se der certo Mas, assim, existe O osso fica mais fraco A questão da osteoporose Você está falando da etnia É mais comum em brancos e orientais É difícil você ver E magros Negros com osteoporose A propensão, claro que existem Mas a propensão maior é de brancos e orientais Então você tem A única vantagem do gordo é ter menos osteoporose O resto tem tudo mais Você tem Mas sabe uma coisa que está me grilando, assim? Todos os dermatologistas Desculpa, tá, Ketlin? Mas é verdade Ficam falando assim Não tome sol, não tome sol, não tome sol Mas é importante tomar um pouquinho de sol Porque o sistema metaboliza a vitamina D O que ele falou é o seguinte O dermatologista Sim, claro Branco, do jeito que eu sou Cresci em Salvador E agora moro no Rio O branco de Salvador e ali Esse programa está perfeito E aí O dermatologista sempre prescreveu O produtor solar específico para a face E aí eu fui em outro médico E ele falou Olha, é bom porque protege Mas ao mesmo tempo é ruim Porque inibe a produção de algumas células Necessárias para a pigmentação E... No seu caso É, no meu caso Mas é... Mas agora já está se falando mesmo Como alerta Que a gente está com pouca... Metabolizando pouco a vitamina D Por conta dessa coisa de não tomar sol Existe um determinado Faixa de intensidade de luz Que é benéfico, né? Sim, sim Os hábitos, né, Catherine? É que são ruins As pessoas acordam às 11 horas E vão para o pai a meio-dia É, não é para virar solasquinho Mas é importante Mas assim, pegar sol Não é pegar sol e deitar na areia Pode dar uma volta de bicicleta E estar pegando sol Não, você tem que ter a maior parte do... Partes importantes do corpo expostas A luz solar Isso Mas não é esturigado Você pode proteger a face E estar com a perna de fora, sabe? É, não é igual a minha geração Que ficava meio-dia, né? Eu também Na praia explicada, assim, né? Para ficar preta, né? Porque a ideia era ficar preta É, verdade Não era bronzear, né? Eu não sei, eu não passei por isso Nunca A expressão era essa A sua pele é incrível, a sua pele é incrível A minha expressão era essa A gente falava Ai, vou ficar preta Preta, tá? Que tem uma festa É, verdade O máximo que eu consigo é essa cor aqui É, você deve ser tipo... O máximo que eu consigo é essa cor aqui Eu não fico vermelha Eu fico... Eu pego cor Ela é mulata, gente Eu tô falando que ela é mulata Ela é mulata Assim, até pra prevenção de osteoporose Que você... Gente, mas tem coisa mais legal Do que andar de bicicleta? Ainda mais aqui no Rio Tem um monte de lugar lindo Pra andar de bicicleta Eu não sei andar de bicicleta, Bruna Pronto, falei Eu não sei andar de bicicleta Mas é importante fazer de duas a três vezes, no mínimo Exercício aeróbico de vinte a quarenta minutos Se possível, fracionado, por exemplo Faz vinte minutos antes O meu... Eu fiz meus trabalhos de conclusão de curso Tanto na graduação quanto pós-graduação Foi de atividade física pra idosos Sendo que da pós-graduação eu comparei Praticante de hidroginástica com musculação E aí? Os resultados foram melhores na musculação Na musculação Na musculação É claro que de forma bem orientada Pra não lesionar O idoso ele tem A diminuição da mobilidade torácica De elasticidade do pulmão Então o exercício é importante Exercícios abdominais pra fortalecer A parede abdominal Para vertebrais Para coluna também Exatamente Pra postura Então duas a três vezes Assim a gente fala que alternado por segmentos Grandes grupamentos Por exemplo Um exercício que eu sempre uso bastante Sentar e levantar de uma cadeira De um banco Isso pra um idoso Às vezes levantar de um sofá É dificílimo Ele pede ajuda Ele precisa de alguém E os sofás são cada vez mais baixos Os modernos Então E... Na verdade Pode reparar Isso aqui mesmo Isso aqui pro idoso Esse exercício aqui De puxar Assim O que eu preciso fazer Você vai sentir Trabalhar Essa região aqui Não, mas É o braço Mas ele tá muito fraquinho Esse vermelhinho O meu é cinza Você é forte Entendeu? E isso melhora a postura dele Cada vez mais Abre É Abre aqui Essa parte aqui de rombóides Nossa, a pessoa do trapéu tá aí Pode... Imagina a nossa Juliana Como é que... Mas é porque cada vez mais A gente vai encolhendo, né? A pessoa fica falando que tá encolhendo É porque a pessoa vai ficando na posição mais de cipose E o nosso corpo não foi feito pra ficar parado E cada vez mais a gente tá parado De frente pro computador No escritório o dia inteiro E assim Eu trabalho com avaliação funcional também E a maioria dos Desvios posturais que a gente vê É o ombro rodado pra frente A cabeça à frente É porque a gente... Tem isso, né? A gente... A mesa do computador Não é assim... Né? A coisa mais bem desenhada Anatônica Claro que tem Designers, especialistas e tal Mas a gente faz um improviso Na casa da gente Vai ficar meio assim, né? Em cima da cama É, né? Com um iPad Como você quer, né? Então, o exercício é importante pra estudo Antigamente era visto como lazer, né? Hoje em dia é como prevenção de várias doenças O envelhecimento é causado por vários fatores Que se completam Então, você tem a perda mineral óssea Você tem a degeneração dos discos intervertebrais E com o tempo E com o somatório disso tudo O idoso, ele perde a independência dele Ele não consegue fazer as atividades diárias dele E a musculação, o exercício físico Pode ajudar você a recuperar isso Ajuda a recuperar a independência dele Aí ele subir e descer uma escada A carregar uma sacola de compra por mais tempo Isso tudo é importante, assim Eu moro com meus avós Eu vejo isso Meu avô com 84 anos Ele sai, vai no mercado a pé, volta E é legal isso Mas precisou ter um acidente Pra ele passar a fazer alguma coisa Tem gente que pratica a vida inteira E quando chega na idade mais avançada Está uma velhice mais saudável Você acha que mesmo não praticando a vida inteira É sempre a hora de começar? Sempre, sempre Eu tinha alunos que eu atendia de 80 anos Que não faziam nada Ou com alguma sequela De alguma doença Mas a galera que começa a fazer também Já se entusiasma, né? Porque sente o resultado Sente o resultado Tem a parte social também Eu trabalhei numa academia Que tinha uma sala só pra idosos A idade mínima era de 60 anos Pra praticar E eles gostam de conversar, né? Não, e aí o pessoal ia pra hidro Depois via pra musculação E aí teve um cliente que falou Olha, o dia... Eu era terças e quintas Ele falou os dias mais melhores Os melhores dias da semana pra mim São terças e quintas Que é o dia que eu me divirto Ele faz a musculação e se diverte Ele implica com a colega Que mora sozinha E que pede comida todo dia Pro mesmo restaurante Ele ficava... Ah, ela me mandou ferver a água lá no... É, é uma engraça Mas também se não vem O pessoal liga, pergunta Tem clientes que me mandam e-mail Facebook Então todos lá Me mandam e-mail toda, né? Você é o queridinho dos velhinhos, né Felipe? É, na verdade... Eu falo eles Porque eu sou mentira Mas a questão, assim É um público muito fiel, Lê É um público muito fiel, assim Eles pegam uma empatia E eu era estagiário Moro em Niterói Trabalhava em Copacabana E... Todo mundo se solidarizava Com esse percurso básico Não, não Aí é o seguinte É aquele estágio Que você entra com o seu trabalho E em contrapartida Você tem conhecimento técnico De vivência e tudo mais Não remunerado Só que é falar assim A partir do momento que você tiver Um segundo horário aqui na academia Você passa a ser remunerado Pronto Aí surgiu a oportunidade De ir pra essa... Pra essa... Que se chama de sala master, né? Ah E... Mas quando eu cheguei lá Eu me surpreendi E me encantei com tudo Porque eu aprendi muita coisa De patologia De hipertensão De diabetes E... E às vezes o idoso Vem com um combinado de coisas Uma combi, né? Praticamente É, o pacote... Pacote completo, né? E... E me surpreendi E me apaixonei E assim com... E eles se apaixonaram por você Porque é bom também, né? Muito bom E as nossas divas? Menina, tem a diva aqui, né? Fala certo Ah, tem Tem muitas divas aí nesse livro Quantas são, hein? Ah, mais de 80 divas Quanto tempo você levou Fazer anos? Bom, eu pesquisei Durante uns 10 anos A vida de todas elas E levei dois anos Pra escrever E colocar aí Nesse montante Isso é surpreendentemente leve Eu achei Eu quando peguei Achei que era um tijolaço Assim Porque ele é um livro denso Tem muito dado Isso, isso Tem fotos Eu viava Eu achava Ah, a Vagardina Era a mais linda de todas, né? O animal mais belo do mundo Ah, a Margot Fontaine Também é linda Margot Fontaine Veio aqui várias vezes Aqui no Brasil Tem muitas histórias dela aqui Visitando Brasília Ainda no começo Ah, a Piaf Olha a gente Piaf É, a Piaf esteve aqui duas vezes Em 55 e 56 E você sabe tudo, né? Ah, um pouco só Não muito Olha ela aqui Ela eu acho Que é ela Qual? Larga Ah, a Vagardina Claro Sem dúvida alguma Translumbrante Ela era considerada A mais bela de todas Lindo Aqui tem a nossa Alice Taylor Alice Taylor não veio ao Brasil E olha que era viajada Todas que vieram ao Brasil Isso, eu falo das divas aqui Alice Taylor não veio ao Brasil Que pena Não, ela não veio E olha que ela viajou bastante Ela era linda, né? Sim, também Tinha aqueles olhos encantadores E Sara Sara e Tamanjiel É, a Sara está aí também Está, está aqui Lá Violeteira Isso Aquele melodrama, né? Que faz todo mundo chorar Ah, que maravilha Que, que, que Carlos, Carlos veio ao Brasil Carlos veio ao Brasil Ela esteve aqui duas vezes Veio na... E essa devia ter um gênio, né? Sim, você não sabia? Ela bateu no diretor do Teatro Municipal Ela e a Renata Tebaldi As duas se apresentaram juntas Pela primeira vez Na década de 50 E aqui começou uma briga Entre as duas E essa briga perdurou Por mais de 20 anos Aí começou aqui Começou aqui No Rio de Janeiro E ele estapiou o diretor do Teatro Municipal Sim, porque ele ficou Que fina, não Na defesa da Tebaldi E olha que naquela época Ele tomou partido Isso, ele tomou partido Ele ficou torcendo pela Tebaldi E ela ficou enfurecida E deu um soco no estômago dele E naquela época Ela já era... Ué, não deu um tapa Ela deu um soco Deu um soco Não foi um tapa Eu achei que era uma bofete Não, foi um socão Foi, primeiro ela quis jogar O cinzeiro pesado Que estava na mesa nele Mas não acertou Não, o marido segurou E não deixou Mas aí ela foi até lá E deu um soco No estômago dele Ela era selvagem Ah, sim Ela era temperamental Totalmente temperamental E a briga das duas Ficou por muitos anos Só depois que foi acabar Ah, e acabou? Ah, acabou Claro, uma hora Toda briga tem que acabar E a Calas A Calas se consolidou lá E foi até o Ficou mais calma Da Tebalde E fez as pazes com ela E Romschneider Romschneider A mulher tem uma vida Tão sofrida, né? Sim, muito sofrida Aquele filho que morreu Não é ela? É, o filho Nossa Cícia Imperatriz Isso, Cícia Ela fez Ficou famosa fazendo Cícia E depois que o filho morreu Ela também morreu junto Acabou Que também não tem como Sobreviver mesmo É, e o Alain Delon Também aprontou muito com ela, né? É, mas o do filho Deve ter sido mais violino É, o filho caiu de uma Em cima de uns ferros, né? É, de uma Como é que chama aquilo? Grade? Grade Aquelas lanças Isso Grades em formato de lança Uma história dramática, horrorosa Ai, que maravilha E o livro saiu por qual editora mesmo? Não, é produção independente É, é sua produção Eu fiz tudo Você bancou? Eu banquei tudo e escolhi um papel especial, leve, para não ficar pesado Por isso, porque eu me surpreendi, honestamente, quando eu segurei o livro, eu me preparei Ah, eu te agradeço Para pegar Dá até para fazer exercício físico Para fazer musculação Não, porque não é o livro para musculação Porque o barato do livro é quando você pode, sei lá, levar ele para a cama, levar ele para a mesa Esse daqui pode, pode O papel é especial Esse efetivamente pode Eu me surpreendi mesmo, eu gostei disso Tem Brigitte Bardot Tem Tem Catherine Deneuve Tem Amália Rodrigues Tem Josefine Baker Tem Josefine Baker Ela bateu na assistente do palco de Flávio Cavalcante Gente, mas elas são muito fofas Nossa Ela bateu na assistente do palco de Flávio Cavalcante Ela bateu na assistente do palco de Flávio Cavalcante Eu não sabia No programa ao vivo No programa ela já estava meio gaga A Josefine foi a diva que mais veio aqui ao Brasil Ela veio umas cinco vezes E nessa época que ela bateu na assistente de palco Foi uma das últimas na década de 70 Ela já estava meio gaga Então quando a assistente foi levar o buquê pra ela no palco Ela com um salta agulha enorme pisou no pé da assistente E começou a sangrar na mesma hora E disse poucas e boas Saia daqui sua imunda Ela pisou no pé da assistente Pisou no pé da assistente ao ponto de sangrar Você xingou a própria assistente Xingou, mandou aquela imunda sair dali E ninguém entendeu nada Aí lá no camarim o filho dela que estava acompanhando Falou, mãe, por que a senhora fez isso? Ela falou assim, eu odeio Mulher Sem Vergonha E eu descobri que ela é amante do Flávio Cavalcante A secretária O que ela tinha com isso? Só uma sensibilidade, né? Mas não é? E nossa Gilda, Rita Hayek? A Rita Hayek esteve aqui em 62 Foi no baile do Teatro Municipal Teve com o Jorginho Guine, né? Sim, Jorginho Guine Trouxe, levou ela à Brasília No primeiro baile de carnaval E o interessante da Rita Aqui, ó Ela em Brasília A foto é pequena, mas tem registro É, tem, tem registro Eu registrei tudo Ela lá em Brasília No primeiro baile de carnaval E o interessante da Rita Hayek, a passagem dela aqui Que o Jorginho levou ela lá no La Fiorentina Para jantar E ela bateu no garçom Até que não Eu que quis bater no garçom Quando eu estive lá conversando com eles Fazendo a pesquisa Eles se gabaram Pois é, a Rita Hayek esteve aqui em 62 Só que ninguém deu ideia para ela, não Ela já era esquecida pelo público Sabe o que aconteceu? Ele que era o esquecido Depois que ela jantou Ela ficou ali na porta, na chuva Esperando um táxi passar Eu falei, como que você fala isso para mim? Que absurdo Você deixar a Rita Hayek esperando debaixo da chuva Não tinha um garçom para levar um guarda-chuva Eu fiquei segurando Que indelicadeza, né? Eu que quase bati Se meu pai soubesse disso Ele bateria no garçom Porque ele era louco com o Gilda Porque é uma geração Né? Uma geração do meu pai Era uma geração apaixonada Nunca houve uma mulher como o Gilda Sim, o filme é maravilhoso Era apaixonado pela Rita Hayek Todos, sabe assim A mulher daquela época, né? O tapa na cara mais famoso do cinema, né? Quando batem na cara dela Ela abaixa e levanta com aquele cabelão E como se diz Não me atingiu Pode bater de novo Calma, uma mulher como o Gilda Bom, é um grande, né? Uma viagem, assim Ah, sim O livro todo é uma viagem É muito legal Cada diva fez uma Evânio Alves Cada diva fez uma história diferente aqui no Brasil E dá para divertir bastante É, e dá para saber de muitas histórias Há histórias Já não morrou Sim, e todas Carmen Miranda Carmen Miranda também Apesar de ser nossa, né? Mas foi para lá e ficou morando em Hollywood Tereceu Era uma diva Era uma diva Sim, é a nossa grande diva brasileira Tá certo Intervalo, voltamos já já, rapidinho Sem censura, um programa da TV Brasil Então, então vou agradecer o André Dias Tem um tempão que eu não falo o André Dias da Globo Pela liberação da presença da nossa Bruna Aqui, muito obrigada É, vou falar a verdade para vocês Tem uma consulta aqui do meu telespectador fiel Daniel Reis, de São João del Rey, Minas Gerais Tem a pele oleosa, a pele dele negra Ele tem a pele oleosa Para combater esse tipo de problema Qual é o tipo de sabonete hidratante que ela recomenda? Se ela falar marca, eu grito, hein? E creme pós-barba para homens de pele negra Ok Na verdade, ele... Mas não fala marca, não Tá, vou falar, já falou Mas a gente responde para ele depois Porque ele é um encanto Também, também Me dá um e-mail dele, respondo Tô aqui, agora Respondo Eu tenho Facebook, vou ter que ser meu amigo Ah, ele é um barato Eu tenho 1.700 amigos no Facebook Aí ele está falando que hoje temos creme para a nossa pele Que nessa época mais feia do ano Tende a ficar esbranquiçada E ele mora em São João del Rey Frio pra caramba A gente ia falar de bolinha na barba Mas tem que ser muito rápido Ah, também E bolinha na barba? Bolinha na barba? Eu falo que a cura da bolinha na barba no homem negro, né? Que é normalmente a maior prevalência Seria depilação laser O problema é o custo, né? Mas normalmente você programa de 6 a 8 sessões Uma coisa que ele vai ter que fazer E que ele vai ter um afinamento do pelo Então aquilo ali pra ele já vai melhorar Ao menos sai das bolinhas Sai das bolinhas E em relação ao nosso espectador O espectador Então sabonete à base de enxofre com ácido salicílico é interessante Um creme pós-barba Você pode usar normalmente sabonete Loções à base de calêndula, ramameles Normalmente veículo espuma que agride menos a pele Muito bom Doutor Cláudio, vamos cuidar, né? Sentiu muita dor? Vamos procurar o ginecologista Vamos levantar a hipótese de uma endometriose E vamos procurar ajuda Porque a notícia é boa A gente pode tratar Só tem que se empenhar em ajudar o médico a chegar no diagnóstico Exatamente Nossa, Bruna, a gente vai torcer pra você fazer muitas novelas Pra você ter um final feliz nessa Mas vai ter Vai ter Porque é estilista de talento, né? Vai ter Estou com a pressão de dois pés Vai provar pra aquela arrogante que o desenho era seu Que amanhã é essa cena, né? Amanhã é a cena que eu descubro, acho que sábado e segunda Essa mente reverte a situação Tá, volta por cima, que a André ajuda André, um grande amigo Juliana, toda felicidade Quando é que vai ser isso mesmo? Outubro? Outubro, no início de outubro Vai passar na televisão aí Vai passar na TV Pedro vai ver Com certeza Depois você conta e fica Presta atenção, em caso engravide de novo, né? Não, agora, na próxima vez Você tem direito de fazer gêmeos Olha, as divas no Brasil O Evânio Alves nas melhores casas do ramo No site, espaçodivas.com O espaço de hoje também não é um qualquer Isso mesmo Lá, além do livro, tem vários outros itens Pra colecionadores e amantes do cinema Tá certo E Felipe, o negócio é se mexer Exatamente Pra poder envelhecer com qualidade Com critério Com critério e com orientação, sempre Muito obrigada Obrigada a vocês todos por terem vindo Muito obrigada Obrigada a vocês por estarem nos assistindo A reprise é um e meia, tá? Espalha pra todo mundo que tem insônia aí Que você conhece Valeu Boa tarde, boa noite, até amanhã Boa tarde, boa noite, até amanhã